Quatro pessoas foram apresentadas na Superintendência Estadual de Combate ao Narcotráfico. Wellington Lima, Vasconcelos e João Bezerra Silva foram presos pelo crime de moeda falsa. Cerca de 3 mil reais em dinheiro falso misturado com notas verdadeiras. Na realidade, a gente tomou conhecimento de um certo, na praça, essa circulação de notas de 100 aparentemente falsas. Conseguimos prender o João no Maranhão Novo e o Wellington no Turu. Esse tipo de crime é inafiançável. A polícia passou a investigar os acusados após uma grande circulação de cédulas falsas na capital. Wellington e João viviam ostentando o luxo. Vejam nesta foto, um dos acusados está acendendo o cigarro com uma nota de 100 reais. Nesta outra, o mesmo aparece com várias armas de fogo. A gente vai esperar o resultado da perícia, certo? Provisório. E vamos fazer a autuação dele pelo crime de moeda falsa. É afiançável esse tipo de crime? Não, não. É afiançável, não. Já Edson Medanha Mendes foi preso devido a um mandado de prisão. Ele responde pelos crimes de porte legal de arma, tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio. João de Deus Marques, filho, vinha sendo investigado pela polícia. Ele é suspeito de ser o comparsa de Edson, tanto que no momento da prisão eles estavam juntos. E agora a polícia, além da companhia desse mandado, vai também instalar um inquérito policial a fim de verificar a participação deles em outros homicídios que aconteceram na cidade. Porque também chegou o conhecimento da polícia judiciária que eles têm envolvimento em alguns homicídios, no caso homicídios de membros de facção rival. E aí E aí E aí